Mas, seu ministro, a primeira questão é que eu vejo dezenas de projetos e isso me passa, assim, uma sensação de dispersão, de falta de foco e até de dificuldade de priorizar o que é que deveria ser efetivamente atacado. São muitas coisas boas, todas elas, mas eu tenho essa sensação, assim, um pouco de dispersão e falta de foco. Agora, na linha que foi colocada pelo deputado Duarte Nogueira, eu trago aqui um dado, porque eu vi realmente muitos números, bilhões e bilhões e bilhões de reais apresentados aí. Mas eu trago aqui um dado que é real, é um dado da Secretaria do Tesouro Nacional, o acompanhamento do desempenho do orçamento do Ministério em 2012. Veja bem, deputado Duarte Nogueira, na mesma linha que vossa excelência colocou, investimentos, dados está aqui, não é um dado é esse aqui da Secretaria do Tesouro Nacional. Em investimentos foram alocados, no ano passado, foram alçados, 2 bilhões, 320 milhões, 596 mil e 529 reais. Nesse total, senhor ministro, só foram efetivos, efetivamente realizados, pagos, 357 milhões, quer dizer, 15,42%. Por isso é que a gente olha tantos números, eu sinceramente gostaria de acreditar que todos eles viessem a ser realizados. Mas, na verdade, é esse dado que a gente tem aqui, a baixa eficiência na realização dos investimentos do Ministério, que eu sei que vossa excelência é um entusiasta e desejaria vê-lo tudo realizado. E dentro desse conceito de investimentos, eu destaquei um programa. Programa denominado também fonte da Secretaria do Tesouro Nacional, do próprio governo federal, governo PT. Nesse programa aqui, implantação do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta Desastres Naturais, do total, do total previsto de 149 milhões, 861 mil reais, senhor ministro, apenas 1 milhão de reais foi pago. 0,73% foi realizado. Quer dizer, a gente fica querendo acreditar, eu sei da capacidade, reitero da vossa excelência e de toda a equipe, mas eu gostaria de acreditar que esses projetos todos pudessem vir a ser realizados. E quando vossa excelência coloca, uma frase até que eu anotei, a importância, presidente Paulo Abiaco, a importância que a presidente Dilma dá ao Ministério, foi dito aqui pelo ministro Raup, mas, sinceramente, não é compatível com o que está acontecendo. Isso preocupa, porque essa comissão sabe muito bem, vossa excelência, é uma comissão suprapartidária, que não tem nenhum interesse de obstruir, de trazer dificuldades, ao contrário, somos parceiros de vossa excelência, tenho certeza disso, pela admiração que nutrimos pela figura de vossa excelência e pela qualificação do corpo técnico. Mas a realidade é que... A presidência atesta as palavras de vossa excelência. É. A realidade é que, entre o que está sendo proposto, o que está sendo pensado, e a realidade, eu acabo tendo que concordar plenamente com o deputado Eduardo Nogueira. Existe uma distância muito grande e são dados do próprio governo federal. Uma coisa são as intenções, bons programas, bons propostos, boas políticas, que nós aplaudimos e vemos todas elas, realmente, com bastante satisfação. Outra coisa é o que acontece, na realidade, né? Dito aqui, por vossa excelência, e realizado, e dito aqui, está a ser registrado, pelo Ministério da Fazenda, pela Secretaria do Tesouro Nacional. Muito se propõe e pouquíssimo se realiza. Eu vou... Tomei nota aqui de alguns pontos essenciais aqui na sua colocação e eu gostaria de, rapidamente, então, abordá-los. Primeiro é a colocação sua sobre a questão da Embrap e relação ao comitê gestor. Eu estou dizendo que a Embrap vai ser ágil e o senhor diz, mas vai ficar sobre um comitê gestor que não vai ser ágil, porque tem quatro ministérios. A Embrap não vai ficar sobre esse comitê gestor. A Embrap é algo diferente. É uma estrutura que vai ter sua administração própria. Ela vai ter recursos que, uma vez aprovado pelo comitê gestor, fica sob responsabilidade dela. Não tem nada a ver a operação da Embrap como uma organização, como uma empresa, vamos dizer, entre aspas, que não é uma empresa, né? Com o comitê de gestão. Com o comitê de gestão é para orientar, de um modo geral, a destinação dos recursos, tudo isso. Destinou para a Embrap a responsabilidade da direção da Embrap. E eu tenho plena consciência que ela vai ser muito mais efetiva do que qualquer empresa estatal, porque ela opera com metas e objetivos, metas que são acompanhadas e fiscalizadas por uma comissão de avaliação. Então, tenho experiência com a Embrap, com operação de organizações sociais, inclusive no estado de São Paulo. Eu sou de lá, sou lá de São José dos Campos, e eu fui diretor lá de uma organização social que instalou o Parque Tecnológico de São José dos Campos. Uma vez estabelecidos os recursos, essas instituições passam... A única missão delas é cumprir as metas. Não tem que prestar conta de nada. Ela presta conta de resultados a partir daí. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. A questão do... O senhor mencionou aí, órgãos, ineficiência de órgãos de licenciamento com aprovação de investimentos. Comparando com... O órgão de licenciamento, esses órgãos, o CTN-Bio e o Segem, Esse licenciamento é algo que demora muito mais, normalmente, um licenciamento para a operação de um novo organismo geneticamente modificado, por exemplo, uma nova semente na agricultura, são coisas que requerem análise maior, mais aprofundada. É natural e tem um processo aí maior. A aprovação de investimentos, uma vez estabelecidas as normas gerais, eles andam muito mais rapidamente. Evidente que eu reconheço o custo Brasil, todos os brasileiros reconhecem. Mas nós não podemos ficar de braços cruzados. Nós temos que ter vontade política de superação dessas dificuldades. Por exemplo, uma coisa tradicional no Brasil é a grande desigualdade social que sempre existiu aqui. O fosso existente nas camadas populares, por exemplo, para o povo brasileiro, classe D e E, para as outras... Seria, alguns anos atrás, seria... Ninguém imaginaria que uma decisão política do presidente Lula, por exemplo, pudesse resolver, dar um tremendo avanço na superação desse problema. Então, nós não podemos nos abater frente às dificuldades existentes. Nós temos que ter decisões políticas e fazer o que está ao nosso alcance para superarmos todas essas dificuldades. Tem dificuldade, nós temos que superar as dificuldades. Nós temos que ter abordagem positiva e otimista. Senão, a gente não faz nada. Estou lhe dando um exemplo aí de um esforço de políticas de governo que colocou 40 milhões de brasileiros na classe média. Isso aí, sem decisão política e sem perseguição, cairia também nas amarras da burocracia. Temos que imitar esses bons exemplos. Qual é o dinheiro novo? 32,9 bi... Não, não tem tudo ali, não está novo. Mas eu indiquei aqui na minha apresentação que, de novo lá, só tinha 22 bilhões. Então, o que já tinha comprometido em programas que estão incluídos aqui é a diferença que existe entre um e outro. 22 são programas, recursos novos para financiamento de programas novos. Fui honesto aí nessa abertura da informação. É, isso não será. E quanto à questão da Inova Petro, por exemplo, esses investimentos em petróleo não seriam papel da Petrobras? De maneira nenhuma. A Petrobras, muitos desses recursos vêm, inclusive, com a concordância da ANP, das atividades de petróleo para cá. Mas a cadeia petrolífera não é Petrobras só. Tem fornecedores da Petrobras. Mas quando a gente coloca esses recursos disponibilizados para o setor de petróleo é para todas as empresas envolvidas no processo, toda a cadeia. Empresas diferentes da Petrobras, inclusive empresas internacionais, vão disputar esses recursos aí para financiamento, para desenvolver processos inovativos na sua atuação, na atividade de extração e processamento de petróleo. A Petrobras é uma empresa destacadíssima em matéria de fazer inovação, fazer agregar tecnologia e fazer inovação nos seus processos. Desde, historicamente, é uma empresa inatacável, sob esse ponto de vista. Sob vários pontos de vista, em particular, nesse. Está certo? É um exemplo que nós temos aqui de uma empresa bem-sucedida na incorporação de novas tecnologias, novos processos ao processo produtivo deles. Em cooperação com isso que nós estamos aqui estimulando, é muito modelado no exemplo da Petrobras e outro. O exemplo da Petrobras e o exemplo, por exemplo, do nosso agronegócio, na relação com a Embrapa e toda a cadeia, a cadeia de centros universitários que apoiam esse desenvolvimento da Embrapa. São dois grandes exemplos. Se eu botar mais aqui o exemplo da Embraer, nós teremos três grandes exemplos históricos de sucesso do Brasil. São modelos para nós no desenvolvimento desse programa aqui. Estimular essa parceria entre instituições tecnológicas existentes com empresas. E a Petrobras tem se destacado de sobremaneira nessa incorporação. Então, acho que é um pouco diferente. Qual a garantia que não teremos mais gastos nessa coisa toda aí? Não tem, a priori, não tem garantia nenhuma, eu posso dizer. Eu quero ser bastante honesto. Eu não posso chegar aqui e dizer, eu lhe garanto que não vai ter mais gastos. A gente nunca sabe o do futuro, não é? Mas o que eu digo é o seguinte, nós temos que ter a atitude correta. Nós não podemos aceitar que, por causa de outros exemplos negativos, ocorrendo por perto ou lá para trás, a gente não faça nada. Temos que fazer alguma coisa, pô. E testando, testando até encontrarmos o caminho verdadeiro e as pessoas que têm a opção de executar essas propostas sendo feitas. Eu coloco essas propostas, acho que a intenção é totalmente, vamos dizer assim, positiva. E lhe digo o seguinte, no que depender de mim e da equipe aqui, os parceiros do governo envolvido, está certo? Governo é coisa complexa, tem muita distância entre um ponto e outro. Mas eu quero lhe dizer que a intersecção que nós temos aqui com vários setores do governo, por exemplo, na parte de comunicações, na parte de indústria e comércio, desenvolvimento, que eu estou entendendo, a minha experiência é a mais relevante possível, no sentido de que a gente tem condições de levar adiante esses projetos aí. O senhor falou aí, com relação a, deputado, investimentos... Você está levando uma discussão também para fora da atividade de ciência e tecnologia. A Embrapa tem sucesso, dá porteira para dentro, mas porteira para fora não é responsabilidade da Embrapa, por exemplo, que é uma instituição de tecnologia e nem é responsabilidade do Ministério da Ciência e Tecnologia. Eu vim aqui, nós estamos aqui discutindo uma política de ciência e tecnologia. Você está colocando questões maiores aí de logística, de transporte e tudo mais, que eu reconheço que tem muitos problemas, mas também tem aí, e junto aos meus colegas de governo, que eu defendo, que esforço tem sido feito também nessa área de logística e transportes. Nós temos que ter essa atitude positiva, de que nem tudo está perdido. Nós vamos lutar sempre, não desistir nunca, para que a gente consiga superar esses grandes foços, essas grandes deficiências, assim como nós fizemos com relação à questão, à política social, com grande sucesso, e hoje reconhecido pelo mundo todo. Deputado Nessaí, é interessante, eu tenho que meditar um pouco aí na questão de falta de foco, que o senhor mencionou. Eu procuro focar bastante nas minhas atividades aí, né? Inclusive, aquele modelo que eu dei anteriormente, no início, sobre as três camadas em que as atividades se desenvolvem, exatamente é para tentar mostrar que a nossa política aqui tem foco. Nós estamos agindo nesses três setores. Se você não entender que esses setores interagem fortemente entre si, está entendendo? É difícil de você ver essas ações, essas ações amplas em universidades, institutos, projetos estruturantes, com pesquisa nas empresas, é ver isso direcionadas no mesmo rumo. Mas a intenção é que isso seja direcionado efetivamente. E aquela minha concepção inicial é para mostrar isso, que nós não perderemos, está entendendo, a busca pela convergência nessas atividades. Eu lamento, talvez, não ter sido claro nesse ponto, mas o esforço aí pela busca da convergência é fundamental. Com relação ao desempenho orçamentário global, de só 15% do investimento foi executado, eu não tenho condição de responder nada aqui. Mas com relação ao CEMADEM, que é da minha área, esse eu tenho, está entendendo? Que de 149 milhões autorizados, só gastou 1%. Esse seu dado não está atualizado. Por quê? Mas de que dia? De que época? Porque nós acabamos de fazermos licitações para compras de equipamentos lá no CEMADEM, licitações que duraram algum tempo, levaram algum tempo para ser efetivamente estabelecidas, para compras de radares, pluviômeros, vários equipamentos, para monitoramento dessas áreas de risco. E eu lhe digo, estão todos prometidos nessas contratações, essas licitações já escolheram os fornecedores e já foram feitos os contratos. Eles estão em fase de entregar esse equipamento. Vou esclarecer. Só esclarecer, ministro. Vou conceder a palavra para uma prépica breve. Só esclarecer, para informar o senhor que esse dado é de hoje, 11 horas da manhã. De hoje. É um dado da própria Secretaria de Desenvolvimento Nacional. Está certo? Se me permitir. Eu me refiro, deputado Jorge, só para concluir, eu me refiro ao realizado. O que foi previsto, foi realizado, não foi realizado. Não, não foi pago. Bom, o deputado Imbassai foi governador, eu já fui gestor público também, o senhor é um gestor público, e todos nós sabemos que o processo de execução de gastos começa com o empenho, passa pela liquidação e vai ao pagamento. O pagamento é a etapa final desse processo. O ministro, você referiu a um processo licitatório que foi mais demorado do que o previsto, da contratação, ou seja, estamos no momento na liquidação desses gastos. O pagamento será uma decorrência natural desse processo. Perfeitamente. Isso que eu queria observar, deputado. Não foi pago ainda, porque não foi entregue ainda as compras, esses equipamentos que são... Eles não são compras de prateleira, são equipamentos que são... Você faz o contrato, eles são desenvolvidos pelo fornecedor. Isso aqui está 100% garantido a execução de afiança.